Minancur é uma pomada usada para tratar problemas de pele como acne, espinhas, cravos e outras irritações cutâneas. Embora não haja comprovação científica de que ela clareia a pele, alguns de seus ingredientes podem ter efeito clareador sobre manchas na pele, como o óxido de zinco e o ácido bórico. Por isso, muitas pessoas, mesmo sem recomendação médica, usam para essa finalidade. No entanto, é importante ressaltar que o uso da minancura para clarear a pele não é recomendado sem orientação de um especialista. O produto pode causar irritação e ressecamento da pele, especialmente se utilizado em excesso ou em combinação com outros produtos que contenham ingredientes agressivos. Para tratar manchas na pele, é importante procurar um dermatologista para uma avaliação adequada e um tratamento personalizado que pode incluir o uso de produtos clareadores específicos e procedimentos como pilhas químicos ou laser terapia. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal! Tchau! 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 Tchau!